Fala, pessoal, tudo bem? A gente está aqui hoje reunidos para resolver uma das questões do Enem 2019. Qual é a questão? É a 136 da prova cinza. É aquela questão da anotação científica. Se você fez a prova, você lembra bem dela. Se você está aqui só para estudar e você não fez o Enem 2019, se liga nessa questão. Vamos lá. A gripe é uma infecção respiratória aguda de curta duração causada pelo vírus influenza. Ao entrar no nosso organismo pelo nariz, esse vírus multiplica-se, e disseminando-se para a garganta e demais partes das vias respiratórias, incluindo os pulmões. O vírus influenza é uma partícula esférica que tem diâmetro interno igual a 0,00011 milímetros. Algumas coisas importantes. Vem comigo. Vem cá. Partícula esférica. Galera, esfera é uma bola. Você lembra disso? Bola. Se a gente enxergá-la de frente, de lado, de cima ou de baixo, parece que é um círculo, certo? Só que esse círculo, ele tem um raio, ele tem um diâmetro, a esfera também. A gente vai tratar de diâmetro, que é o que o cara falou aqui. A gente tem que tomar muito cuidado para não cair numa pegadinha. Por exemplo, diâmetro. Diâmetro é duas vezes o raio. Eu não sei se o problema está pedindo raio no final, mas eu sei que o diâmetro é o dobro do raio e eu não vou cair nessa pegadinha. Nem você, certo? Vem comigo. Em notação científica, o diâmetro interno do vírus influenza em milímetros é... Olha só. A questão não pedia para você trocar a unidade. Começou com milímetro, terminou com milímetro. A questão não fez você cair em pegadinha de diâmetro e raio. Começou com diâmetro, terminou com diâmetro. E ele está querendo só que você escreva em notação científica. Você lembra como é que escreve em notação científica? Quais são as regras de notação científica? Eu vou te explicar. Vem aqui. Notação científica é quando você escreve um número N qualquer vezes uma potência de 10. Aqui eu vou botar uma potência P. E tanto esse N quanto esse P aqui, eles têm que obedecer algumas regrinhas. Por exemplo, o N. O N tem que ser um número maior ou igual a 1. Quando eu boto maior ou igual, aqui pode ser 1, certo? Então pode ser 1,0, 1,1, 1,2. Pode ser um monte de números, só que ele tem um limite. Ele não pode crescer muito. Vem comigo para eu te mostrar esse limite. Esse N não pode chegar a 10. Quando eu escrevo menor do que 10, galera, é porque eu posso ter 9,999999, mas eu não posso chegar no 10. Show de bola? Ah, professor, por que você não botou maior ou igual a 1, menor ou igual a 9? Porque aí você inclui o 9. Mas eu não vou incluir os números que são maiores que o 9. Por exemplo, 9,2, 9,34. Tudo isso pode entrar na anotação científica. Se a gente escrevesse dessa maneira, não poderia, certo? Vem cá. E esse P aqui? Esse P tem que ser um número inteiro. Eu poderia escrever um símbolo de inteiros assim, né? O conjunto dos inteiros, certo? Inteiro é aquele número que não tem vírgula. Inteiro é aquele número que pode ser tanto positivo quanto negativo. Se liga. Zero é um número inteiro. Está beleza? Então eu posso ter uma anotação científica com 10 elevado a zero, sem problemas nenhum, nenhum, nenhum. Vem comigo. Vamos lá, vamos lá. Então eu tenho que reescrever esse cara para ficar dessa maneira. Vamos lá. Eu tenho aqui que transformar esse número. Essa vírgula tem que vir para cá, entre o 1 e o 1. Então esse número da frente meu vai virar 1,1. Você concorda para ele se adequar àquelas regrinhas que a gente falou ali agora há pouco? 1,1. Legal, professor. O que aconteceu? Tem gente que decora como a gente anda com as vírgulas para um lado e para o outro. O que acontece? Eu quero te mostrar para você entender e não necessariamente decorar. Se liga só. Quando você andou com a vírgula daqui até chegar aqui, você transformou esse número pequenininho num número maior. Ele ficou maior, não ficou maior? Ele estando maior, não esqueça que você tem que multiplicar por uma potência de 10. Se você subiu o número de um lado, para você não modificar esse número, você tem que descer ele de outro. Então a potência de 10 vai fazer o papel contrário. A potência de 10 vai ter que diminuir esse número. Se ela tem que diminuir o número, a potência dela é negativa. Quantas casas decimais você andou? Vamos lá. Olha para mim. 1, 2, 3, 4 casas decimais. Então aqui é menos 4. Simples assim. Está aqui a letra D de dromedário. Professor, dá um exemplo contrário com potência positiva? Dou. Vem cá comigo também. Olha só esse exemplo aqui embaixo. A questão acabou, né? A gente só está no resumo agora. 123 mil. Bom, quando eu escrevo um número inteiro, é a mesma coisa que ele tivesse escrito, olha para lá. Os vírgula zero. Concorda comigo? Então para esse cara se adequar a essas regrinhas aqui, de notação científica, a vírgula tem que sair daqui e tem que vir para cá, entre 1 e o 2. Aí o meu número vai ficar 1,23. Pergunto eu a você. Meu número era 123 mil. Eu diminuí esse número, não diminuí? Se eu diminuir o número, a potência de 10 tem que aumentar esse número. Então ele vai ficar maior. Aí volta ao normal. Sacou? Presta atenção. Se eu diminuir aqui e a potência de 10 tem que aumentar, é porque a potência de 10 é positiva. Quantas casas decimais eu andei? Vamos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então esse cara é uma potência de 10 positiva em 5. Deu para entender essa parada? Junto com a notação científica, normalmente vem ordem de grandeza. A gente já já vai falar uma outra questão que de repente cai a ordem de grandeza. Tá beleza? Espero que você tenha entendido, pessoal. A gente se vê numa próxima questão. Forte abraço. Forte abraço.